Oi pessoal, estamos aqui no local do descarrilamento do trem ocorrido há alguns meses aí. Aquele descarrilamento que ficou famoso em todo o planeta graças ao canal Farina que fez plantão aqui por três dias. E a casa que foi afetada pelo descarrilamento continua do mesmo jeito. A empresa Rumo tinha mantinha aqui guardas para cuidar, mas no momento já não tem também mais guarda. Aqui é a sala onde houve o impacto, onde houve o maior prejuízo, onde ocorreu o maior prejuízo. Andaram mexendo aqui nas cortinas, quebraram o banheiro. O armário Escuridão Essa câmera minha aqui também já passou da hora de jogar fora, viu? Olha só que vitral bonito, gente. Essa casa aqui, acho que foi muito chique, né? Eu sempre soube que casa que tem vitrais grandes assim, são de gente com poder aquisitivo. Aqui tem uma central, sei lá, é um wi-fi, né? Tambores Aqui a cozinha É, essa casa aqui dá recuperação. Eu tenho uma certa experiência, dá para recuperar, mas eu não sei exatamente qual foi o trato do proprietário aqui com a Rumo, né? E ali A ferrovia Uma das ferrovias mais importantes do Brasil e do mundo. A ferrovia que liga A ferrovia A ferrovia A ferrovia está parando ali em Londrina e volta para trás. Muito triste Muito triste Antigamente você pegava um trem aqui em Rolândia, onde eu estou E podia Podia viajar até É É Até São Paulo, Rio Espírito Santo Cachoeiro do Itapemirim Quintal Quintal que é grande, barbaridade, olha só Rapaz, que propriedade grande Tem mais terreno aqui ainda Olha só Aqui tem um comércio virado para a rua de baixo Ali tem um cacho de banana Um cacho de banana Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo Espera Ah não, vamos filmar mais aqui Tem mais aqui, olha Aqui tem mais um banheiro E ali tem mais um cômodo Bananeiras com um cacho Com quatro cachos de banana Olha que legal Mais quintal aqui, olha É, é uma bela propriedade, hein Bela propriedade Pessoal Estamos encerrando por aqui Esse vídeo Se gostar por algum motivo Comente, dê um like Compartilhe Inscrevam-se no canal Quem quiser ajudar o canal Farina aí A chave Pix 43 99984 6117 Um abraço Bom final de semana a todos